Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo à disciplina de Fundamentos e Práticas em EAD. Eu sou o professor Atos Dennis e a partir de agora daremos início à nossa aula. Bem, nessa nossa primeira aula nós vamos debater os seguintes tópicos. Serão abordados os conceitos e fundamentos de tecnologia. Nós vamos discutir o que é a EAD, a educação à distância. Bem como, vamos discutir alguns tópicos relacionados a EAD, tipo a modalidade, uma metodologia, a tecnologia aplicada a EAD, bem como nós vamos discutir umas diferenças primordiais entre a educação à distância e o ensino presencial. Bom, primeiramente, é necessário a gente ter uma noção muito clara do que é a tecnologia e o porquê ela é tão importante para a educação à distância. Bom, antes de mais nada, vamos tentar conceituar o que é tecnologia. Para isso, vamos pedir ajuda ao dicionário Michaelis, que nos diz algumas definições sobre o que é a tecnologia. A primeira delas nos diz que é um conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas relativos à arte, indústria e educação. Quando nós colocamos dessa maneira, nós temos o que? Ações que são desenvolvidas por meio de processos, métodos, ou seja, como foi desenvolvida determinada situação para se chegar a um determinado resultado e técnicas, ou seja, formas de como aquilo ocorre e, claro, o uso de ferramentas. Isso tudo dentro de determinadas áreas do conhecimento, como relativos à arte, indústria ou educação. Se nós pegarmos a segunda definição, nós temos o seguinte ponto. Conhecimento técnico e científico e suas aplicações em um campo particular. Se nós pegarmos a tecnologia como um todo, é bem provável que você, aluno, tenha uma ideia muito crítica da tecnologia como sendo algum recurso de tecnologia da informação. Mas a tecnologia, ela se expande por vários campos particulares. No caso, ela pode se expandir para engenharia, para farmácia, para medicina e tantos outros campos mais. Ou seja, a tecnologia, ela tem um escopo muito amplo de atuação. No caso, ela sempre está baseada em critérios técnicos e científicos. Se nós pegarmos a terceira definição, nós vamos ter de saber que a tecnologia é tudo que é novo em matéria de conhecimento técnico e científico. Ou seja, toda novidade, toda nova descoberta no campo técnico e científico, normalmente ela é aplicada à tecnologia. E também, uma definição mais peculiar, diz que é uma linguagem peculiar a um ramo determinado do conhecimento teórico ou prático. Por exemplo, é muito comum os jargões da tecnologia fazerem parte do nosso dia a dia, principalmente na área de tecnologia da informação. Nós temos hardware, software, são todos jargões peculiares inerentes a uma área do conhecimento, que no caso seria tecnologia. Mas por que discutir a tecnologia? Por que saber realmente o porquê da importância da tecnologia nas nossas vidas? Somente através do desenvolvimento tecnológico, o homem conseguiu se diferenciar dos animais animais e dominar os mecanismos de transformar o meio adaptando as suas necessidades. Bom, uma prova disso é que, como espécie, os seres humanos desenvolveram-se a partir do momento que começaram a desenvolver e dominar as tecnologias que pudessem gerar o fogo. Seria o exemplo mais clássico disso. Na natureza, para se obter fogo lá nos primórdios, era necessário que um raio atingisse determinada área de uma floresta que iria gerar um incêndio. Mas só a partir do momento que o homem conseguiu perceber que com o uso de ferramentas e técnicas adequadas, como foram vistas nas definições anteriores, ele poderia gerar fogo. Consequentemente, a partir do momento que ele teve o domínio dessa técnica, desses métodos de como gerar fogo, ele gerou uma tecnologia que possibilitou a ele, por exemplo, criar meios de melhorar suas próprias condições de vida. Uma situação na qual que permitiu a ele, por exemplo, se aquecer durante os períodos de frio, porque o fogo serviria para essa finalidade. Bem como ele aprendeu a cozinhar os seus alimentos a partir do momento que ele também dominou essa questão da técnica do fogo. Ou seja, a tecnologia veio criando, dentro do escopo da humanidade, ferramentas técnicas, mecanismos que permitiu aos seres humanos evoluir como espécie. E chegarmos até o ponto em que hoje nós somos a espécie dominante dentro do nosso planeta. Mas, dentro desse escopo ainda de tecnologia, nós temos a necessidade de classificá-las de alguma maneira. Então, nós temos, de acordo com Rosenblatt, algumas classificações básicas do que viriam a ser as tecnologias. Por exemplo, seriam materiais, tipo aquelas áreas de física, acompanhando engenharia, como as de engenharia civil, elétrica, eletrônica, nuclear, espacial, química, farmacológica, bioquímica. Cada um desses campos específicos do conhecimento e do saber desenvolveram tecnologias próprias que ajudaram na evolução da própria espécie. Bem como nós também temos as tecnologias sociais, que no caso abrange os campos da psicologia, psiquiatria, a própria educação com a pedagogia, psicosociológicas, comerciais, bélicas e outras mais. Ou seja, não é apenas a questão do uso de ferramentas ou ferramentais. Os métodos e as metodologias desenvolvidas a partir da criação e observação científica de vários conhecimentos obtidos ao longo da história da humanidade, nos permitiram desenvolver melhores formas de fazer tratamentos, tanto em áreas sociais, na própria educação, nas ciências políticas e tantas outras, que permitiram realmente continuar evoluindo. Mas uma que, consequentemente, é muito, mas muito realmente difundida, mesmo que de forma inconsciente pelos usuários, é justamente a que nós conhecemos como classificação conceituais, que são correlacionadas à informática, como eu mesmo acabei de mencionar agora há pouco. Se você para para analisar, você pega conceitos que são do jargão da tecnologia da informação, que seria, por exemplo, hardware, software, apps e tantos outros, que seriam próprias de uma área que hoje fazem parte do conhecimento massivo da sociedade. Porque essa tecnologia, ela ganhou um escopo que realmente ganhou uma dimensão a nível mundial e que ela entranhou, de certa forma, no conhecimento e na necessidade das pessoas de realmente estarem e interagirem umas com as outras. Então, dentro desse contexto todo de tecnologia, nós podemos perceber uma coisa, que a palavra tecnologia é polissêmica, ela tem vários significados. Vai depender muito daquilo que nós realmente entendemos como tecnologia e como essa tecnologia contribui para a melhoria dos nossos processos de vida. Agora, existem correntes teóricas sobre a tecnologia e essas correntes teóricas trazem muitas abordagens interessantes que podem ser discutidas. Por exemplo, como a teoria instrumental, aonde corresponde a visão do senso comum, segundo o qual as tecnologias seriam tão somente ferramentas. E essas ferramentas têm o objetivo de servir aos fins dos que dela fazem. Ou seja, é uma visão tecnológica da tecnologia tão somente como se ela fosse unicamente um objeto. E é bem mais do que isso, nós sabemos, com certeza. É tão tal que nós temos uma outra teoria que contrasta com a teoria instrumental, que é justamente a teoria substantiva. Ou seja, a tecnologia não é um simples meio, mas ela se transformou em um ambiente e em uma forma de vida. E esse seu impacto é substantivo. Um exemplo disso, pessoal, é que eu sempre digo e pergunto nas minhas turmas presenciais. Se você se dá conta, por exemplo, que você saiu de casa para trabalhar ou para ir para o colégio e, de repente, você percebe que você esqueceu o seu celular em casa, o que você faz? Você continua a sua viagem ao seu trabalho ou ao colégio ou você volta para pegar o seu celular? As respostas que eu tenho obtido, particularmente, demonstram que mais de 90% da turma voltaria imediatamente para buscar esse celular. Ou seja, a tecnologia não é apenas um meio, ela se transformou em um ambiente e em uma forma de vida. Ou seja, ela tem entranhado dentro de si e dentro do indivíduo aquela correlação de interdependência. Ou seja, essas questões envolvendo esses aspectos da tecnologia, é interessante que nós podemos nos familiarizar com ele, até porque esse aspecto vai trazer transformações no campo também educacional, que é justamente o nosso foco aqui. Que é o aspecto que a gente tem que discutir, que corresponde à teoria construtivista. Aonde, nesse campo, é uma corrente de pensamento, onde não tem como separar a tecnologia de sociedade, pois o processo de criação e produção é, sobretudo, social. Os sujeitos sociais responsáveis por esse processo e pelo uso das tecnologias criadas a partir dele, estão em permanente processo de negociação com elas. E daí resultam os modelos sociais específicos de cada sociedade. Ou seja, é perceptível que, desde a criação da percepção do uso da tecnologia como ferramentas técnicas e meios para melhorar o processo de vida do indivíduo, nós temos evoluído como sociedade a partir do uso concorrente da tecnologia. Ou seja, nós temos construído todos os nossos organismos sociais, os aspectos que permeiam nossas vidas, basicamente com base no que diz a teoria construtivista. E, com base nisso, nós também ganhamos um aspecto relevante nesse processo, que é justamente o processo da tecnologia da informação. A ciência da tecnologia da informação é recente, ela tem pouco mais de 70 anos, por assim dizer. Ela surgiu pouco depois da Segunda Guerra Mundial. E a tecnologia da informação e da comunicação ganhou um salto gigantesco, que permitiu surgir com novos mecanismos tecnológicos que, sistematicamente, se apossaram e passaram a integrar as nossas vidas. Um exemplo mais clássico disso seria a internet. Mas, como tecnologia, nós temos que destacar que as tecnologias da informação e da comunicação transformaram e continuam a transformar o mundo. principalmente porque elas definiram as noções de tempo e de espaço e proporcionaram a redefinição e a criação de novos valores em função do estabelecimento de novos padrões comunicativos. E, consequentemente, nos puderam dar a oportunidade de estabelecer o que nós conhecemos hoje como a modalidade de educação à distância. Mas aí vem uma questão. O que é a EAD? O que é a educação à distância? Bem, da mesma forma como tecnologia, ela tem múltiplas definições, certo? Então, nós vamos pegar algumas definições célebres de alguns autores, como Peters, que considera que a educação ou ensina à distância como um método racional de partilhar conhecimentos, habilidades e atitudes em que se aplicam a divisão do trabalho, os princípios organizacionais e industriais e o uso extensivo de meios de comunicação, o que torna possível instruir um grande número de estudantes ao mesmo tempo. Percebam que aqui ele usa a palavra instrução, como se fosse um aspecto mais técnico da modalidade de educação à distância, quando, na verdade, a gente pode realmente estabelecer um processo aonde o indivíduo pode ser responsável pelo seu próprio processo de ensino, de aprendizagem, não apenas no campo instrutivo, que seria apenas como se faz determinada coisa, que seria o termo mais utilizado por esse autor, mas sim realmente num processo em que ele consegue estabelecer conhecimento crítico a respeito daquilo que ele está estudando. Outro, a C.R.T., por exemplo, já considera a EAD um sistema tecnológico, ou seja, baseado em tecnologias de comunicação dialógica e bidirecional entre professores e estudantes, que substitui a interação pessoal em sala de aula como um meio preferencial de ensino pela presença de diversos recursos tecnológicos e o apoio de tutoria, o que propicia a aprendizagem independente e flexível. Agora, você vai perceber a definição dele é um pouco diferente. Ele se baseia em aspectos tecnológicos, certo? E estabelece a questão justamente dos recursos tecnológicos como apoio e um apoio de tutoria, onde você tem alguém que está auxiliando nesse processo e que vai permitir que você tenha independência e flexibilidade na ação desse processo. Mas, adotemos como definição para a educação à distância aquilo que nós conhecemos como sendo uma modalidade de educação que permite aos estudantes e professores que se comuniquem e interajam sem que estejam fisicamente presentes no ambiente formal de sala de aula. Essa modalidade oportuniza a superação de barreiras de tempo e espaço mediante a utilização de diversos recursos tecnológicos. Bem, nós vamos discutir em outra unidade a questão de como essa educação à distância evoluiu dentro dos materiais didáticos. Mas é importante a gente estabelecer o seguinte. Educação à distância como um todo, ela tem esse aspecto. Professores e estudantes não estão no mesmo local físico e não necessariamente estão no mesmo momento, certo? Eles não estão discutindo ou debatendo temas a respeito do assunto do que está sendo trabalhado no mesmo tempo e no mesmo espaço. Ou seja, existe essa questão envolvendo a separação dos corpos. Ou seja, não há a interação. E nós vamos estabelecer também em outra unidade próxima a diferença entre interação e interatividade. Mas a interação, que é tão comum no ensino presencial, ela propriamente não é um fator preponderante dentro da educação à distância. Bom, vamos estabelecer algumas características fundamentais sobre educação à distância, então, com base nas definições que nós discutimos, nós temos que a educação à distância, ela traz a separação temporal e espacial do professor e do aprendiz. Ou seja, eles não estão no mesmo momento. Para você ter uma correlação desse processo, é só estabelecer a necessidade que você tinha como aluno presencial de estar no horário X em determinados dias da semana para assistir a aula. Ou seja, tempo e espaço estavam naquelas circunstâncias estabelecidas que você tinha que cumprir para que você pudesse realmente ter o seu processo de ensino e aprendizagem. Aqui não. O aluno, ele tem o seu tempo, ele tem os seus momentos. Claro, existem regras estabelecidas dentro do protocolo elementar do curso, de como ele vai se dar a avaliação, como serão cobradas as atividades de ensino e aprendizagem. Mas não existe esse momento único de você ter o tempo e o espaço entre o aluno e o professor dentro de um ambiente rígido, como seria o ambiente presencial. O outro, uma outra característica, os estudos independentes. Ou seja, aqueles que se baseiam realmente no controle e domínio do aluno para estabelecer como desenvolver o processo de aprendizagem. Ou seja, ele não tem um catalisador como um professor ou um tutor no ambiente presencial para estar cobrando dele essas ações. Ele tem que ter a disciplina e ele tem que ter o controle realmente desse processo para si, para que ele realmente possa conseguir obter os resultados que ele deseja. Bom, ainda no campo das características, nós vamos discutir que nessa atual fase de desenvolvimento da EAD, a interligação, ou seja, a conexão entre as partes, se dará por meio de tecnologias, principalmente as telemáticas, como a internet. O que se entende por telemáticas é justamente o uso de tecnologias que envolvem os processos de telecomunicações, que no caso a primeira parte da palavra, telemáticas, vem de telecomunicações, e de recursos correlacionados a áreas de informática. Ou seja, seria os softwares, os hardwares que nós já discutimos, os apps, os programas, as plataformas, juntos com meios de telecomunicações como satélites, links, fibras e todos os outros que, trabalhando juntos, formam o que nós conhecemos como a telemática, que o melhor exemplo característico é a internet. Bom, ainda no campo da EAD, o que nós conhecemos como características fundamentais na internet? A comunicação de via dupla, bidirecional, ou seja, tem que haver esse meio, que mesmo separado, temporal e espacialmente, tem que existir entre o professor e o estudante, que é mediado também por materiais didáticos, que podem ser materiais impressos de alguma forma, ou alguma mídia tecnológica, que permite essa interação, seja ela assíncrona ou síncrona, que nós vamos debater também um pouquinho mais à frente, entre os alunos, os tutores e professores, o que pode ocorrer de forma síncrona ou não assíncrona, como eu acabei de mencionar. Bom, os momentos presenciais utilizados para tutorias, estudos em bibliotecas, seminários, provas, sessões de laboratórios, aulas práticas e outros, ou seja, existem essas necessidades realmente de você, em algum momento, estabelecer um encontro presencial, ter esse contato e essa interação entre as partes para que elas possam realmente discutir, tirar dúvidas, debater ou enriquecer esse debate a partir do momento com o advento de novas dúvidas ou possibilidades de desenvolvimento de debates para a criação de discussões. E, é claro, o aluno EAD muitas vezes precisa desligar-se dos vícios do ensino presencial e é por isso que nós vamos debater agora a questão do ensino presencial e o EAD. Bom, como nós discutimos agora há pouco, o aluno do campo presencial, ele tinha uma característica fundamental, ele tinha que estar num horário e dias específicos para ter o seu processo de ensino e aprendizagem dentro do ensino presencial. Mas, dentro desse aspecto, existe um outro elemento, que era a figura do professor dentro da sala de aula. O professor era o centro e o elemento guia desse processo de ensino e de aprendizagem dentro do ambiente da sala de aula. Mas, dentro da educação à distância, é necessário destacar que ele, aluno, é o responsável pelo seu processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, ele deve lembrar-se de que não haverá esse professor fisicamente presente para incentivá-lo, ou até mesmo pressioná-lo. E tem que estar atento à aula ou a fazer as suas tarefas. Então, dentro desse aspecto, o aluno da EAD tem que ter elementos característicos que nós vamos discutir a partir de agora, que seriam a mudança de concepção e de atitude a respeito do que significa ensinar e aprender. Ou seja, você tem como professor, dentro da sala de aula, num ambiente presencial, o elemento não só catalisador, mas como o elemento guia de todo o processo de ensino e aprendizagem. No processo da EAD, o aluno é o seu próprio catalisador e ele é o seu próprio guia nesse processo de ensino e de aprendizagem. Ou seja, ele tem que aprender a estabelecer autonomia na condução dos seus estudos e adaptar-se às novas tecnologias. Por autonomia, nós também podemos destacar que ele tem que ter a disciplina para que realmente ele possa estabelecer horários próprios que sejam de acordo com a sua realidade, mas que permitam a ele também estar realmente envolvido nesse processo. E é claro, ele sempre tem que estar disposto a adaptar-se a essas questões tecnológicas, os novos recursos que vão aparecendo, para que ele possa incorporá-los e, consequentemente, aumentar a possibilidade de ganho com essas novas tecnologias no seu processo de ensino e aprendizagem. Um outro elemento que ele tem que ter é a perseverança. Por vários aspectos, é bem provável que o aluno da própria educação à distância se sinta um pouco solitário, por vezes, não vamos talvez exagerar no uso da palavra, abandonado. Mas tem que entender que, da mesma forma que no ensino presencial, você às vezes se sente um pouco desmotivado ou às vezes um pouco descaracterizado naquele processo por não estar acompanhando o conteúdo. Da mesma forma, pode acontecer no ensino presencial do EAD. Mas aí, no caso, você tem que estabelecer a perseverança e entender que você não está sozinho. Existem os seus colegas também que podem compartilhar os mesmos receios e os mesmos medos que você. Então, no caso, existem as ferramentas dentro do ambiente virtual, que nós vamos destacar também nos próximos módulos. essa questão de estabelecer a comunicação entre esses outros elementos, esses outros colegas dentro do ambiente, para ajudar nesse estabelecimento da perseverança. A disciplina dos estudos é essencial para esse processo, com certeza, onde você vai ter que estabelecer realmente esse aspecto de dedicar-se ao estudo de forma realmente a você ser o próprio guia do seu próprio aprendizado. Bem como bons hábitos de leitura e de estudo, onde nós podemos destacar que a leitura é um fator preponderante, seja tanto no ensino presencial como na AD para o aprendizado. Na educação à distância, não apenas se aterça somente aos materiais didáticos do curso, mas também você pesquisar, buscar sempre outros pontos e novas formas de avaliar os conteúdos que você acaba de receber. Bem, essa foi nossa primeira aula. Nós deixamos aqui para vocês algumas das referências que nós utilizamos. eu recomendo que você sempre pesquise cada uma dessas referências, dê uma olhada, busque esse conhecimento para você e espero que nós nos encontremos na nossa próxima aula. Obrigado, pessoal.